Bem no centro de Joinville, na rua Princesa Isabel, é dia de sábado muito mais, uma ação da Câmara de Dirigentes e Logistas, né, do CIN de Lojas também, com o apoio da NDTV Record. Então, ó, Princesa Isabel vai estar pra que o público possa realizar diversas atividades. E a gente, claro, vai agora trazer um pouco mais pra você, ao vivo, com a Isabela Correia, porque ela tem a programação. Então, Isabela, muito boa tarde, que legal que você tá bem aí na rua pra poder mostrar pra gente que ela amanhã vai tá tomada não por esses carros não, né, por barraquinhas, gastronomia, muita gente. Com certeza, Sabrina, uma boa tarde pra você, a todos que nos acompanham. Realmente, a rua Princesa Isabel vai ser transformada por aqui, porque ela vai ser fechada pro trânsito de carros, mas pra pessoas aqui serão várias atrações. Por esse motivo, que eu tô muito bem acompanhada pelo Marcos, nosso presidente da CDL, e também pelo Carlos, do CIN de Lojas. Vou já começar a nossa, nosso bate-papo falando sobre esse evento que é tão importante, é a primeira edição e que também tem o apoio da nossa ND. Uma boa tarde. Boa tarde. É com imenso prazer que nós conseguimos organizar uma rua que vai ficar fechada para o trânsito e poder levar para todos os joenvilenses essa gastronomia, cervejarias, tudo que precisar no sentido da pessoa poder se divertir. É trazer a família com seus filhos e também quem não tem filhos também tem que participar. Então é pro vô, pra avó, pra tia, pro tio, pro cunhado, enfim, todos os familiares que quiserem ver amanhã uma grande diversão na rua, tem que vir aqui pra Princesa Isabel. Por quê? Porque o Sesc também estará presente e ele vai trazer o Quintal do Brincar, que é onde contempla várias brincadeiras de cultura até a guluseimas. Então é isso que é importante, nós trazer a família joenvilense pro centro da cidade, mostrando junto um Natal que está muito bonito. Carlos, a gente vê uma grande movimentação porque é uma rua muito importante aqui do centro da cidade, mas amanhã, a partir das nove, quando começa o nosso evento, aí ela vai estar interditada pra trânsito porque realmente toda essa rua vai ser tomada por essas barraquinhas, digamos assim, com várias atrações e também tem pra criançada. Exatamente isso, vai estar totalmente interrompida, então não vai passar nenhum tipo de automóvel. E o que é importante, também vamos ter restaurantes aqui que vão estar abertos e servir o dia inteiro. Então a família não precisa se preocupar porque além dos restaurantes, ainda vai haver as barracas também que vai ter a gastronomia. E cervejaria, quem que não gosta de tomar um chope com calor desse. Então esse é o momento ideal pra vir pra Princesa Isabel. Carlos, muito obrigada pela tua entrevista. Agora eu vou falar com o Marcos porque também tem essa parceria da CDL e reforça ainda mais também trazer mais pessoas pro centro da cidade, pro nosso comércio de rua, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Sabrina. Exatamente. O que nós queremos é que a população volte pro centro, volta a habitar, volte a compartilhar com a família o centro da cidade. E já aproveitando, já pra antecipar as compras de natais, a CDL fez uma promoção gigante aí com quase 100 mil reais em prêmios. Então a gente convida a população pra voltar pro centro, pra consumir e aproveitar e antecipar suas compras de natal. Marcos, muito obrigada pela sua entrevista. Então, né pessoal, tá feito o convite, amanhã, a partir das nove da manhã, começa o evento especial voltado pra família, pra todos os jovem vilenses, a virem aqui na rua Princesa Isabel. Ela vai estar completamente transformada aqui com esse encanto do natal, com atrações gratuitas, voltadas a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Realmente vai ser um dia muito especial. Sabrina, tá feito o convite, volto contigo aí no estúdio e daqui a pouquinho estamos de volta com mais informações da nossa Joinville. Muito legal, obrigada Isabela. Direto da rua Princesa Isabel, a gente viu há pouco até uma relíquia, um veículo passando ali. Eu já soube também que veículos antigos vão estar sendo expostos amanhã também na Princesa Isabel. Criançada adora, vai poder olhar, conferir de perto. É importante a gente destacar essa informação que a Isabela trouxe há pouco, né? A rua, interditada amanhã. Então, se você vai para o centro, está programando passear, dá uma segurada, porque nesse trecho aí, ó, e aí o entorno acaba sendo afetado também. Os veículos não estarão passando, porque é um evento e tanto que vai acontecer. Serão também 400 senhas, né? Para quem quiser tirar alguma informação aí sobre identidade, dentro ali da Galeria do Sim de Lojas. Então, vai ter essa parte de cidadania também e muita descontração, gente. A ideia é fazer com que a cada ano que passe, ou quem sabe, né? De tempos em tempos, a gente tenha um ponto tradicional. Princesa Isabel fechada, como outras grandes cidades possuem as suas feirinhas, a gente também tem uma nossa aí. Muito legal, a iniciativa está lançada, você é convidado. Avisa aí no grupo do condomínio, grupo das mães, para levar a criançada para um sábado bem diferente.